A exploração dos subterrâneos de um antigo castelo, de repente os subterrâneos de um casarão abandonado, quem sabe a navegação pelos subterrâneos de uma cidade antiga e esquecida no coração da montanha. Templos sagrados e até mesmo as clássicas tabernas medievais, as tabernas dentro de um cenário de fantasia podem ser enquadradas no conceito de Dungeon, que vem no nome do logo do nosso jogo, Dungeons & Dragons, a raiz estrutural do primeiro RPG comercial que veio com os livretos Dungeons & Dragons. E por que vem isso? Por que o logo chama Dungeons & Dragons? Eu já brinquei aqui, já contei a história que o Gygax resolveu inspirar numa ideia da própria filha dele, mas essa brincadeira sonora, Dungeons & Dragons, tem uma raiz estrutural da proposta do jogo que envolvia muito dessa exploração em ruínas, em templos, em cavernas, em masmorras, que a gente empacota no conceito de Dungeons. E essa é a proposta do vídeo hoje, a gente bateu um papo sobre algumas ferramentas, algumas dicas de como eu faço essa exploração, alguns elementos que eu uso pra gente trocar XP. Esse é o objetivo do vídeo hoje. Salve, aventureira! Salve, aventureiro! Eu sou o Quiral. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso, então, sobre essa proposta do Dungeons & Dragons, a proposta de exploração que, pra mim, o principal clique que eu tive, eu trouxe aqui esse livro, The Forbidden Caverns of Arcaia, As Cavernas Proibidas de Arcaia, porque foi quando eu comecei a explorar esse material há alguns anos, mestrar uma campanha em cima desse módulo, que eu comecei a ter um gatilho pras ferramentas mais orgânicas, mais estruturais que a gente tem pra fazer esse jogo de gestão de Dungeons. Já joguei, já mestrei Mega Dungeons muitas vezes, mas eu acho que esse material foi o primeiro clique estrutural pra eu ganhar consciência pra fazer isso bem. Eu já apresentei o resumo dele aqui, mas nesse livro tem um relógio da Dungeon. O Greg Gillespie trouxe esse relógio aqui. Esse é o que ele chama de relógio da Dungeon, né, desse material. E vamos reparar, vamos estruturar esse relógio, vamos destrinchar toda a estrutura que tem aqui, que é a ferramenta do livro pra gente fazer essa exploração, que é chamada do inglês de Dungeon Crawl, essa exploração de umas morras, de ruínas, que serve pra tudo. Então, dentro dessa proposta, vamos reparar, ele traz aqui uma espadinha, tá vendo? Turno 1, então ela tá separada em turnos. Então, isso é uma proposta pra gente fazer em turnos de exploração, e no turno 1 tem uma espadinha, no final do turno 1, e ela se repete em todos os turnos ímpares, olha lá. O que que é isso? Isso é a chance de um encontro aleatório quando a gente estiver explorando cavernas de Arcaia. Então, todo final de um turno tem essa espadinha, significa que a gente vai determinar, vai julgar a chance de um encontro aleatório ali. Pra isso que tem essas espadinhas, pra determinar, inclusive, julgamentos de chance dentro daquele bioma. Tem as tabelinhas em cada tipo de Dungeon lá, a gente vai determinar o encontro aleatório, então, nesse relógio. Se você olhar, tem também uns buracos, tá vendo? No turno 3 e no turno 9. Qual que é a proposta? Essas cavernas, elas estão num lugar que teve um cataclismo, então, ele tem uns terremotos, isso mexe, abre fendas, rola desmoronamentos. Então, a chance desses eventos, ela acontece no turno 3, depois, ao longo do turno 3, isso é uma chance, depois, no turno 9, seis turnos depois, e aí, a cada seis turnos, você vai girando esse relógio. Determinando uma chance, dentro desse ciclo, de ter terremoto, abrir fenda, de roubar coisas, mudar passagens. Essa é a proposta dele. O que mais tem ali, se a gente olhar? Tá vendo que ali tem uma tocha, ó? Tem um foguinho no final do turno 4, no final do turno 8, no final do turno 12. Esse foguinho é a tocha. A tocha, em Arcaia, ela dura 40 minutos. Então, aquilo é um termômetro que a gente tem, para a gente, que estiver fazendo a gestão, lembrar que no final do turno 4, a tocha vai apagar, depois, se o grupo acender, no final do turno 8, no final do turno 12. Porque de 4 em 4 turnos, é a duração de uma tocha. Mais uma informação que a gente tem nesse relógio. Se você olhar, tem um lampião ali também, ó. Esse lampião, ele é porque o lampião, nesse jogo, o óleo queima por uma hora. Então, por duas horas, né? Então, no turno 12, é que vai gerar, se alguém tiver com o lampião, vai ser gerando no turno 12. É uma informação que tem no desenho do relógio. Olha que legal. E tem ainda duas barraquinhas. Porque nessa proposta, imagina que os personagens estão ali fazendo exploração, investigação, andando com cautela, sempre com cuidado. Se essa exploração, se eles não pararem um turno para descansar a cada 6 turnos de exploração, eles sofrem nível de exaustão, que na proposta de Arcaia, que é do Labyrinth Lord, eles sofrem menos 1 para ataque e dano. Então, essa aqui é a pegada que vem lá do DDBX, que é uma forma de você imprimir uma gestão de dungeon em cima disso. Dentro dessa pegada, a gente vai fazer a primeira reflexão. O que é um turno, né? Quando você vai fazer a gestão de turno, o que é um turno dentro dessa proposta? Então, um turno, ele é uma ferramenta que, dentro da estrutura, ele é aproximadamente 10 minutos. Mas repara que eu coloquei a palavra aproximadamente. Por quê? Quando a gente joga, não significa que de 10 em 10 minutos vai ser um turno. Isso é muito engessado. A ideia é você abstrair para fazer uma gestão organizada do jogo. Então, um turno pode ser o tempo que o grupo leva, os personagens levam para investigarem essa poça, por exemplo. Eu quero inverter uma poça estranha, de uma água gosmenta. Eu quero investigar, pegar uma alíquota, testar. Você avança um turno. Um turno pode ser o tempo que os personagens demoram para investigar um tesouro. Eu quero ver se tem uma armadilha. Eu vou abrir, vou coletar. De repente, se o personagem quiser investigar se tem armadilha no baú, olhar se tem na fechadura, o que pode ter ali uma agulha, isso é um turno. Depois que eles abrem o baú e quiserem coletar esse tesouro e guardar nas mochilas, você pode assumir que é mais um turno. Então, uma forma de você fazer gestão pode ser 5, 8, 10 minutos. A ideia é você abstrair para fazer uma gestão organizada desse jogo em exploração, que é muito usado no D&D clássico. A exploração é talvez a raiz mais importante do Dungeons & Dragons original e dessa estrutura, de todos os tipos de jogos dessa natureza. E isso é a pegada de um turno. Existe uma outra ferramenta, que não é o relógio da Dungeon, que eu vou mostrar para vocês, que você pode usar paralelo ao relógio da Dungeon do Gillespie. Ela tem para outros conhecimentos, eu vou mostrar aqui. Olha aqui, pessoal, eu vim aqui na plataforma DriveThruRPG, vocês vão vir nela e digitarem Dungeon Time Tracker. É a primeira opção, olha lá, Old School Essentials Dungeon Time Tracker. Quando você vier aqui e fizer o download desse material, que é gratuito, repara lá que ele é gratuito, o que você vai obter é esse PDF aqui, está vendo? Esse PDF, que é o Dungeon Time Tracker do Old School Essentials, lembrando que o Old School Essentials é um retroclone do D&D BX. Então, ele é compatível, totalmente compatível com o D&D clássico. O que ele está falando aqui para a gente? Essas boxes, elas são de uma hora, está vendo? São seis turnos que representam uma hora. E a ficha inteira é de um dia. Então, aqui é um dia de jogo, ele fez esse tracker para a gente organizar um dia de jogo. Se você reparar, o grupo foi lá, fez uma exploração e investigou alguma coisa, você marca um tique, está vendo? Se você for jogar no presencial, você pode imprimir isso aqui, se for jogar online, é só vir aqui e marcar o tique. No turno dois, chance de encontro aleatório. Repare que o W é o Undering Monster, o monstro, opa, marquei errado ali, é o monstro errante ou monstro aleatório, chance de criaturas aleatórias. Veio o turno três, turno quatro, de novo, chance de encontro aleatório. Chegou no turno seis, tem um W e um R, está vendo? O R é porque o grupo precisa descansar, senão eles sofrem a exaustão. O W, chance de evento aleatório. O W é tocha, a tocha no D&D clássico, ela dura 60 minutos e não 40, como o Gillespie fez no material que eu mostrei para vocês. E assim você vai controlando o jogo, organizando o jogo. Lembrando que a cada quatro horas, tem o Lzinho aqui também, que é a Lantern, que seria o Lampião. O óleo queima por quatro horas nessa proposta do D&D clássico. Você pode mexer no seu cenário, quem disse que o óleo no seu cenário não pode durar uma hora ou duas? Se você descer aqui embaixo, olha só, ele tem todos os procedimentos, olha que legal. Ele tem os procedimentos todos organizados, sequência para você jogar, o time, está vendo? O round dura 10 segundos, o turno dura 10 minutos, a hora dura 6 turnos, são 60 minutos. Aí tem a chance de você determinar criaturas aleatórias, é uma chance de 1 em 6 a cada dois turnos. É claro que no seu bioma você pode customizar isso. Tem a coisa para anotar, um bloco de notas que funciona no PDF, ele escreve aqui, se você quiser escrever, olha lá. Mas se você quiser imprimir para estiver jogando o físico, né? E ele inclusive fala aqui, ó, se você, personagens precisam descansar a cada uma hora, né? Por um turno, senão ele sofre uma penalidade, que é de menos um no ataque e dano até eles descansarem, está vendo? Então ele traz essa proposta. Inclusive ele traz o que? O que é um turno? Foi o que eu falei ali. Um turno é o personagem fazer uma investigação numa área 10x10, é procurar estudar um item, um combate, você pode assumir que um combate, depois que acabou o combate, a galera vai investigar ali a sala, se reorganizar, avançou um turno. Se os jogadores estiverem debatendo, está vendo? Debate, olha aqui, ó. Se os jogadores estiverem debatendo, quem joga estiver debatendo, você pode assumir que foi avançado um turno no jogo, também faz parte, né? Então é isso, essa é a proposta desse tipo de gerador que a gente tem, desse tipo de material, ou relógio, ou esse material para você fazer a gestão do Dungeon Crawl, né? E aí, pessoal, é assim que você vai fazendo essa gestão do jogo, enquanto a galera está navegando por essas dungeons, por essas masmorras, territórios, cavernas naturais, tudo isso você vai fazendo a gestão desse modelo. Mas aí, é assim que você vai controlando e organizando a galera que está jogando, né? Imagina que você pode ter o mapa, você sabe como é esse mapa, sabe como é a navegação, chegou num lago, quero investigar essa água, quero olhar como é que é, avança um turno. E você vai organizando isso, se você quiser apresentar o mapa em 3D, de cima para o grupo, mostrar o mapa na ficha, com grid. Isso vai de cada um, né? Eu tenho me desafiado a não apresentar o mapa de acordo com os jogadores. A forma como eles vão navegar e vão entender esse mapa, é também desafio do jogo, uma proposta que eu tenho me desafiado, porque eu já usei muito grid no Roll20 e tudo, quero uma abordagem diferente, ter explorado, não apresentar o mapa, e o grupo vai entendendo o mapa, aprendendo a navegar como parte do desafio. E aí você pode estar se perguntando, né? Se eu usar esse time tracker que tem no... Se eu usar esse time tracker que tem na proposta do Gillespie ou do DDBX, do OZI, é ficar computando turno com turno, explora aqui, anda ali, anda nessa sala. A pergunta que pode estar te passando na cabeça é, será que isso não vai ficar monótono, né? Isso não ficará monótono? E essa pergunta é a grande chave, é o grande questionamento que eu já me fiz quando eu comecei a fazer esse tipo de exploração de forma mais regular e eu comecei a fazer essa gestão de turno por turno, porque eu já fiz muito Dungeon Crawl, já fiz muita exploração, mas como eu falei antes do clique do Gillespie, de ter o relógio e fazer essa navegação coordenada de uma gestão mesmo de Dungeon Crawl com tempo, consumo de tocha, eu comecei a fazer de forma mais refinada foi a primeira pergunta que eu me fiz e a sacada que eu tenho elaborado para não ficar monótono, não ficar procedural é a seguinte abordagem, é para isso que serve o escudo do mestre, eu já falei que eu não gosto, né? Na nossa mesa a gente não joga dado escondido, não tem nada, tudo aberto, mas o escudo do mestre não é descartável num jogo presencial, se você estiver jogando online, pandemia, como eu estou jogando agora, você nem vai precisar disso, mas se você estiver jogando, o escudo do mestre tem essa ferramenta, de que? O relógio vai ficar atrás do escudo, é você que vai ver o mapa, vai ver o relógio e vai fazer essa gestão para o grupo, o que você vai debater, o que vai ser apresentado, é em cima da lógica ficcional, é essa que é a interação do grupo então como é que você pode passar para o grupo essa sensação da passagem dos turnos? De repente, eles vão olhar para a tocha, eu gosto sempre de antecipar 10 minutos antes, então no turno, um turno antes da tocha apagar a tocha não vai apagar do nada, você não vai falar, ó, chegou o turno 3 e a tocha vai apagar no próximo turno, eu não jogo assim, né? Eu gosto de abordar como? Olha, você percebe, para a pessoa que está segurando a tocha, você percebe que a sua tocha começa a falhar ela já está morrendo em brasa e mais alguns minutos devem ser a sua última vida você está informando ali, de forma orgânica, que está no último turno da tocha, mas você está passando uma sensação mais dinâmica do jogo, né? então você passa assim, o grupo quer investigar a poça e está chegando no turno 6, então ele investigando a poça aliás, o grupo vai investigar uma poça e tem chance de encontro aleatório, está vendo que o cara está até olhando para o lado de repente saiu o encontro aleatório, você ouve um ruído à sua direita, uma porta se abriu, ó, e aí ele olha para o lado a chance de encontro que você jogou saiu enquanto ele estava investigando aquela poça ou então, por exemplo, o grupo fez uma corrida muito longa, né, fugindo de uma criatura, alguma coisa na dungeon e aí foi chegando naquele turno de exaustão que você não precisa fazer de 6 em 6, isso tudo depende da ficção, né? às vezes é 6 de exploração, mas se o grupo estiver correndo no gás, você pode alterar isso ficcionalmente diminuir em 1, 2, de repente é metade se estiver correndo e aí o grupo fugiu, você passa essa informação, vocês começam a se sentir cansados, respiração cansada vocês estão em uma região abafada, não tem ventilação então tudo isso imprime esse cansaço desse jogo de exploração e você vai passando isso de forma narrativa, de forma dinâmica, de forma orgânica para o grupo é uma forma que eu tenho tentado abordar cada vez mais e eu tenho gostado muito de fazer essa gestão mas o grupo sempre com essa sensação, com uma dinâmica, com um jogo ágil com um jogo sempre informado e aí os encontros e as chances de encontro vão sendo sempre pauta de desafio também de cada decisão que os personagens vão fazendo, né? é isso então é isso, se você gostou, se inscreva no canal deixe um like, compartilhe e acima de tudo comente você faz assim, você não faz assim como você faz a gestão deixa aí o comentário, o que você achou porque o grande objetivo desse canal é trocar XP um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo